E aí a gente tem uma curiosidade, a tua casa é adaptada pra vocês ou não? Não, nada adaptado. É tipo o caso de Sete Anões, adoro. Isso, todo mundo acha que a minha casa é da Branca de Neve e o Sete Anões. O Sete Anões só, né? A Branca de Neve é um palácio, não é não. É um palácio, é um palácio. Não é adaptada. Não é? Não é. O armário é alto? Tudo é alto? É alto. O que eu não uso, eu deixo nas coisas lá em cima. Mas, Pri... Aí o que eu uso, eu deixo mais embaixo. Mas, Pri, e como é que você faz pra poder... Banquinho. Eu falo que eu faço pacuro na minha cozinha. É de um banquinho pro outro, a gente vai pulando. É mesmo? Comida, você cozinha tudo na altura. Tudo na altura. O fogão, ele é alto pra você. Tudo na altura dita normal, né? Você já se acidentou alguma vez? Ah, já. Já caí do banco, pulando de um pro outro. Cozinhando também? Não, cozinhando não. Ai, graças a Deus. Porque cozinhando eu fico grudada, entre o fogão e a pia, né? Entendi. Aí não cai. E aí, mas aí, tua esposa é mais alta, mas também mais fácil também pra ele, né? E tipo assim, ele só usa um banquinho um pouquinho mais alto. Eu não, eu já uso um banco mais alto.